Falando rapidinho do Vasco agora, o atacante Rayan pode ir para o Lyon da França no fim da temporada. O time, que tem o mesmo dono do Botafogo, o americano John Texter, fez uma proposta ao Vasco para a compra do jogador. A negociação ainda está bem no início. O Rayan tem contrato com o Vasco até o fim do ano que vem. E lembrando que tem Botafogo e Vasco no Newton terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco, hein? Pedrosa, alguma novidade para o Vasco? A novidade do Vasco da Gama é que o time continua se preparando justamente para o jogo contra o Botafogo. Vão ter dois dias de folga. O Vasco teve dois dias de folga para essa partida. Vai ter a volta do Verrete, vai ter a volta do Hugo Moura, vai ter a volta do Léo, do Filipe Coutinho. Quer dizer, o Cristo está fazendo o quê, né? Vene, para mim. Olha o Cristo para mim, né? Dois dias de folga? Dois dias de folga. Pô, eu queria ser doelhante do Vasco. E o Vasco tem que continuar de olho nessa questão do G7, né? O Paia está dormindo na hiperbárica também? Não, o Paia só está com a família dele perto e ele já está feliz, entendeu? Ai, que fofinho. Passa para eles irem embora, gente. Ai, eu compro a passagem. Cadê? É para a França? Eu parcelo 12 vezes em juros. Está rindo, velho? E tem essa dúvida, né? Quem joga, Paia, o Filipe Coutinho, tem muitas coisas aí dentro do Vasco da Gama que podem ser discutidas, mas por enquanto são dias de descanso, podemos dizer assim. E quem você acha que joga? Quem eu colocaria? Quem ele colocaria, Big Boys? Ou quem? Foi o Big Boys que mandou te perguntar essa? Quem você colocaria? Você, Lucas Pedrosi. Tanto quem eu colocaria, mas também por meritocracia, eu acho que o Paia é o titular na vaga do meio campo, como o Camisa 10. E o Coutinho? O Coutinho começa no banco. Essa, para mim, é a realidade. Mas é aquilo. Eu, por exemplo, colocaria o Coutinho junto com o Paia. Entendeu? Mas você tem que criar um sistema para isso acontecer. Achar que o Paia ou o Coutinho vão ser ponto esquerda para poder marcar lateral, isso não vai acontecer. É, experimentar isso contra o Botafogo é um pouco arriscado, hein? Arriscado. E ainda tem um ponto. Muita gente fala assim, ah, não dá para os dois jogarem juntos. A gente viu isso contra o São Paulo, gente. Não, não. O contexto não beneficiaria nenhuma situação envolvendo esses dois. Era pré-jogo importante. Eu acho que não dá para tu cravar que os dois não podem jogar juntos por conta daquele jogo. Eu acho que tem que testar novamente. Claro, num cenário melhor, num contexto melhor. Eu colocaria os dois. Isso foi até pauta antes, a gente voltando para casa. Eu colocaria os dois. Mas partindo do princípio da escolha do Rafael Paiva, hoje é o Paia. Eu duvido que ele vai colocar os dois. Eu acho que ele vai repetir a formação, tá? Só que com o Verrete e o Hugo Moura. E o Léo na vaga do Michael. De resto, em questão de estrutura tática, até para marcar os bons pontos do Botafogo, ele vai utilizar o Pumita e o Emerson Rodrigues. Red, acho que talvez tenham boas notícias para o torcedor do Vasco, além do resultado, que era importante e muito bom, como a Renata destacou, considerando o pré-jogo, vencer o Bahia por 3x2 e se impor no primeiro tempo foi muito bom. Mas acho que a utilização do Rayan ontem, a gente falava sobre isso aqui no Tanara, né? Que das características, nessa função que normalmente é do Verrete, um centroavante mais fixo. E a atuação do Paia, né? Era um jogador que vinha de atuações ruins, veio perdendo espaço no time, pouca sequência até, porque quando entrava não conseguia corresponder. E ontem, já numa forma física muito melhor também, conseguiu mostrar a importância dele para esse elenco ainda, né? Se você pegar no Globoplay, está na área de ontem, e tiver lá o trechinho que a gente estava discutindo sobre o Vasco, a possível escalação do Vasco, eu falei sobre a entrada do Rayan no comando do ataque, o que poderia modificar. E uma das coisas que modificariam era o entorno. O Rayan, como é um atacante de mais dinâmica, Rayan Vitor, inclusive, saiu uma notícia agora, no GE.globo, de que o Lyon do John Texter vai fazer uma oferta para o Rayan Vitor, pretende fazer uma oferta para o Rayan. O Rayan, como é um atacante aí, ó. Chamei, viu, Cami? Quer passar? Não, fica à vontade, mas é, Jorge, então só... Já estava previsto, é que o Rayan está bem informado. Estava previsto que a gente daria essa informação, mas está perfeito. A ideia é que faça essa proposta e leve o Rayan ao final da temporada. Esse é o caminho, a proposta está feita do Lyon, do John Texter ao Vasco, e se houver acordo, provavelmente, no início da próxima temporada, o Rayan pode seguir para o conglomerado John Texter, né? A princípio para jogar no Lyon, mas a gente tem visto que esses jogadores acabam trocando muito de clubes dentro desses grupos que pertencem hoje ao John Texter. Continue, amigo, desculpa. Não, vou tentar ser mais sucinto. Porque com a entrada do Rayan no comando do ataque, um atacante de mais dinâmica ali, de abrir espaço, o entorno precisaria construir jogadas diferentes e abriria espaço para uma exibição um pouquinho melhor dos jogadores de meio, porque esse atacante de mobilidade ele faz com que os zagueiros criem dúvida e não apenas marquem ali um atacante que fica parado no meio da área. E o segundo gol do Paia mostra mais ou menos isso, a zaga do Bahia se movimentando para acompanhar o Rayan e ninguém indo de encontro ao Paia, que acaba finalizando muito bem. Daqui a pouco a gente vai ver, já está no gol de pênalti do Paia, o lance é logo na sequência, a zaga do Bahia correndo para acompanhar o Rayan Vitor e o Paia com espaço para definir. E aí, só porque a gente falou da negociação do Rayan, todos os detalhes estão lá na matéria do GE.globo, os nossos colegas que apuraram essa notícia, mas a ideia é que a negociação está sendo comandada pelo Lyon, mas a possibilidade, por exemplo, de ir para o Rival, de defender o Botafogo, aumentaria o valor do negócio, mudariam os valores, mas obviamente nada impede que depois que ele estiver no Lyon, em algum momento da carreira, possa vir a jogar no Botafogo, que também pertence ao John Tech. Agora, falando só um pouquinho desse Bahia do Rogério Senna também, Renata, o time passou muito mal no primeiro tempo, acho até que algumas falhas do próprio Marcos Felipe, do goleiro também, não começou bem a partida, apareceu um pouco desconcentrado, que é um ótimo goleiro, mas no final do primeiro tempo já começa as alterações, já tenta recuperar o time com 3x0 no placar. Porque também, né, tinha alguma coisa que tinha que fazer, e eu acho que foram boas alterações, mudaram o time, ainda teve um fôlego no final ali, que o Bahia deu uma ameaçada, foi para mim um momento em que o Bahia até mais apareceu no jogo, ele teve muita dificuldade com a pressão que o Vasco fez na saída de bola, o Marcos Felipe não fez um bom jogo, acho que no primeiro gol foi uma falha dele, e a saída de bola, quando o time que pressiona alto o Bahia, de uma maneira coordenada, ele coloca o Bahia numa grande dificuldade, a gente viu isso em algumas situações no campeonato, lembro do jogo até, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã, nas quartas de final, o Bahia teve muita dificuldade de sair jogando, porque o Flamengo fez essa pressão muito bem, tem uma ou outra escapada com a ajuda do Everton Ribeiro, mas assim, a estratégia do Bahia do Rogério Senna é sempre ter os meio-campistas baixando para ajudar nessa saída de bola, até porque tem muita qualidade nesse meio-campo, para justamente fazer as triangulações, para fazer a bola progredir e chegar ao ataque, mas se você marca muito bem esses jogadores, você consegue meio que anular essa forma de sair jogando, aí acaba apelando para uma bola longa que muitas vezes não dá certo, ou perde a bola e aí devolve para o adversário que já está em cima, então acho que ontem não foi uma noite feliz do Bahia, ainda que eu acho que ele demonstrou uma reação tardia, mas uma reação, talvez se o jogo tivesse mais uns 10, 15 minutos depois, chegaria ao empate, estava realmente crescendo no jogo, só que acho que demorou para essa reação acontecer, foi um começo de jogo muito ruim, em que deixou o Vasco dominar por completo, e acho que é uma preocupação, porque para mim, eu acho que assim, o Bahia tem um elenco muito melhor do que o do Vasco hoje, ele tem muito mais de onde tirar, se você olhar o elenco do Vasco, ainda mais considerando que o Vasco estava desfalcado, de, para mim, os dois principais jogadores da temporada, o Moura no meio campo é um dos jogadores mais importantes do Vasco, pelas roubadas de bola, pela intensidade de marcação, pela construção do jogo, e o Verrete é o cara que faz os gols, é o cara que está sempre incomodando a zaga, que está prendendo os zagueiros, enfim, então eu acho que é algo que o Rogério Senna tem que corrigir, para buscar essa vaga na Libertadores, porque não conseguir uma vaga na Libertadores, acho que vai ser uma decepção para esse time do Bahia desse ano. A gente falou da boa partida do Paella, só para mostrar os números dele, que ele alcança com o jogo de ontem, pelo Vasco, 35 jogos desde a última temporada, que foi quando o Paella chegou em 2023, 5 gols, 9 assistências, e participação em gols, 14, essa é só a temporada desse ano, perdão, só está escrita ali, temporada 2024, não as duas temporadas em que ele chegou ao Vasco, só nessa temporada, 35 jogos, perdão, e 14 participações em gols, um pouquinho aquém do tamanho do Paella, do que se esperava dele, mas tem a ver também com essa sequência que a gente falou há pouco, desde a chegada do Coutinho, principalmente se tornou reserva, entra há poucos minutos, ontem começou como titular e fez uma grande partida, foi eleito o melhor em campo da vitória do Vasco, por 3x2 sobre o Bahia. A força de São Januário, Vasco é o clube da série que menos perdeu em seu estádio na temporada. Fala, família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos direto para a notícia de hoje. Com duas vitórias seguidas em São Januário, contra Cuiabá e Bahia, o Vasco pulou para nona colocação do Campeonato Brasileiro e se colocou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. Mais uma vez, o time contou com o apoio da torcida e fez valer o mando de campo. A força de São Januário para o time comandado por Rafael Paiva se reflete na seguinte estatística. O Vasco é o clube da série a que menos perdeu jogando em seu estádio na temporada inteira. Sofreu apenas uma derrota, 4x0 para o Criciúma, na quarta rodada. Na liderança do ranking, o Vasco está empatado com o Palmeiras, que também sofreu apenas uma derrota no Allianz Parque em 2024, 2x0 para o Vitória, na vigésima rodada. O levantamento é do espião estatístico. Jogar em casa faz muita diferença, resumiu Rafael Paiva, técnico do Vasco, depois de vencer o Bahia. A gente teve um setembro muito difícil, nenhum jogo no Rio. Adversários difíceis, alguns da parte de cima. A gente sofreu bastante. Em casa faz toda a diferença, a torcida empurra demais, ambiente é outro. Completou. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima.